Bom dia pessoal, estou aqui no Rio Salgado mais uma vez aqui para mostrar para vocês aqui como é que está a situação do Rio Salgado hoje que é 15 de julho de 2023, estamos aí no sétimo mês do ano e olha aí, o Rio Salgado ainda está escorrendo água, como eu tinha falado para vocês o Rio Salgado demora muito, muito para secar, ele é um rio que fica bastante pereno acho que em torno até do mês de outubro mais ou menos, não, outubro não, até o mês de agosto acho que até o mês de agosto aí, pertinho, ainda ele estaria escorrendo água, ainda vai estar escorrendo água e olha pessoal, como é que a água está limpa, não sei se dá para vocês verem, vou dar um zoom aqui olha lá, dá para ver o chão, cristalina, cristalina pessoal, muito bonita mesmo dá para ver até a pedra que tem ali e é isso aí pessoal, lembrando que essa água aqui, ela desculpa o castanhão não sei se ela está chegando lá, né, porque está muito baixo o nível de água mas acredito que deve estar, né, que continua operando aí, as barragas estão cheias e é isso aí pessoal esse vídeo está sendo gravado agora as 8h33 da manhã e lembrando aí que quem não for inscrito no canal David e Viana, já se inscreve aí deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo pessoal e olha aí a beleza aí, ó, do Rio Salgado graças a Deus escorrendo água ainda, né e é isso aí, ó eu torcer que o ano que vem dê um enchente para levar aquele tronco aqui lá que foi enganchado e é isso aí pessoal, valeu, tamo junto desejo um ótimo final de semana para todos vocês, né, que hoje é sábado e desejo aí um ótimo final de semana para todos vocês valeu fiquem com Deus